Nessa casa, que fica no bairro Boa Vista, em Rio do Sul, pode até faltar espaço no sofá. Mas por aqui, o que sobra é o amor. A Janaína é carioca, mas vive já há 21 anos aqui em Rio do Sul. Ela trabalha como auxiliar de serviços gerais e divide o tempo entre o trabalho e também a educação dos seis filhos. É, aqui na casa, além dela, vivem a pequena Sara, de um ano e seis meses, a Heloísa, de quatro anos, o sorridente João Vitor, de sete, o figura Jorge Richardson, de onze, a Ana Carolina, com treze e o Cauê, com quinze anos. Além disso, a Janaína está grávida do sétimo filho, que vai se chamar Eric. Ela conta que, apesar das dificuldades, os filhos são as coisas mais importantes da vida dela. Apesar de pesquisas mostrarem que muitas mulheres estão optando pela carreira do que ter filhos, ela não se arrepende. Olha, eles vieram tudo, vamos dizer, no descuido, né? Não me arrependo de nenhum deles, mas... Claro, o profissional conta, né? Ah, o financeiro conta, assim, né? Pela dificuldade, porque muitas vezes eles querem uma coisa que eles querem para imediato e, às vezes, levam um tempo, que é que nem agora com esse negócio de celular. É, que são dois adolescentes. Muitas vezes a gente não tem condições de comprar dois celulares de uma vez só, né? Ai, para mim é uma dádiva. Eles me motivam para levantar, eles me motivam a superar as dificuldades no trabalho. Eles são minha inspiração. E com tantos filhos é preciso dar atenção para todos e ainda organizar a casa. Por isso, por aqui, existem regras e que precisam ser seguidas. Como eles estudam em período integral, quando eles chegam, eles têm... Eles se ajudam, né? A fazer... Um faz o café, como os maiores, né? Fazem o café, enquanto os pequenos vão guardando, arrumando a bolsa para o dia seguinte. Daí a gente junta aqui, a gente é uma equipe. A gente faz junto para parar todo mundo junto, para a gente ter aquele momento nosso, nem que seja meia hora para assistir uma televisão, fazer um joguinho. Ou conversar sobre a rotina da escola, né? E apesar de uma briguinha aqui e outra ali, todos aos poucos vão se entendendo. É harmonioso, como sempre, né? Nós temos aquelas brigas, mas logo já estamos nos entendendo. Sempre buscando dar o melhor em tudo que a gente faz e... É isso, mais um irmãozinho, vamos cuidar, né? Mas será que a Janaína é brava? É... É... Ia dizer mais ou menos, mas não pode, né? Não pode mentir. É. E por aqui, o maior aprendizado é o respeito ao próximo. Não pode brigar, não pode bater, não pode discutir, não pode mentir. Tem que obedecer aos pais, tem que respeitar os mais velhos aonde você estiver. E organizar a casa e não falar palavrão. As regras são muito importantes para nos ensinar e também para mostrar o que é certo e errado. Para que nós não possamos fazer. A Janaína disse que voltou a estudar, já que o objetivo é sempre dar o melhor para os filhos. Para mim crescer profissionalmente, crescendo profissionalmente eu vou estar melhorando financeiramente para poder dar uma vida melhor para eles. E ela garante, apesar de qualquer dificuldade, ser mãe é a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque eu sempre digo para eles que lá fora eles têm amigos, mas o amigo deles mesmo sou eu. Eu estou aqui para ajudar eles. Então a gente tenta conversar para a gente manter um diálogo, para não ter essa coisa de se esconder uma coisa um do outro, né? Tudo por eles, eu vivo por eles. Eu digo que eles são o ar que eu respiro. Experiências que toda mulher deveria de passar. Não digo que seriam com sete filhos, mas pelo menos um para saber, assim, que é um amor incondicional. Mãe, você é muito especial e muito querida. Que Deus te dê muita saúde para viver e crescer com amor, Jorge Richardson, para você, minha linda.